Bom, vamos falar o que vai ser dito. A gente não ia fazer esse disco físico, porque ele não tinha um pouco pra fazer. E, graças ao pessoal que fez aquela parada de Clowne Combo, que é o financiamento coletivo, a gente conseguiu fazer esse disco. Tem vários apoiadores aqui, muito obrigado. Agradecer sempre ao SESC, que desde o primeiro lançamento do Mora de Rock, sempre ajudou a fazer ideias malucas e sempre dando força a toda a equipe do SESC. Poxa, se não fosse o SESC, ia ser muito difícil pra gente estar fazendo isso. Principalmente aqui no Centrão. Centrão aí, que tá meio largado aí. Quem tem governo sai governo, a gente escuta a história. Eu dava aula nas cadeiras do Rock, olha só. E assim, eu conheço bastante aqui. Eu acho que o caramba, o Centro tá sendo ocupado. E graças a Deus com o SESC dando essa força. Queria agradecer a equipe, né, que tá sempre pro gente aí. Rita Perran, produção executiva. Jeremias, que é o monitor. O pessoal do SESC, que tá ajudando aí. Lígia na luz. O Mariano, que é o campeonato da América aí. O Ricardo Palmeire, nas produções. Mininha, nosso holding. O Bruno, captando as imagens. Gaspar, registrando. E a vocês, muito obrigado. Paganzário de claro, sua نے escrita круг. Um bom bom. Um bom bom. Um bom bom bom. Amém. 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 Amém.